Olá, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para a jovem Bruna. A Bruna foi a segunda brasileira identificada como morta em Israel. Ela, pessoal, que é nascida no Rio de Janeiro e tinha dupla nacionalidade. Infelizmente, foi mais uma vítima dessa guerra. Então, nós não poderíamos deixar de estar homenageando no dia de hoje. Ela foi sepultada em Israel e, no seu sepultamento, além das pessoas que a conheciam, haviam também presente várias pessoas que se sensibilizaram com a sua morte e acompanharam o seu cortejo. Música 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 Música